Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E hoje vamos falar um pouquinho sobre continuar a nossa série, esse aqui é o capítulo 11 do Baby Descendente Então ele tá fazendo um vídeo aqui bem com calma, atualmente eu tô com 277 horas de jogo E aí eu vou passar pra você aqui uma dica que é interessante você tá fazendo aí durante o jogo, show? Bom, a primeira coisa que tem que saber é o seguinte, a lista de personagens que são importantes no jogo Vou apertar a letra I, certo? Deixa eu apertar aqui o I, vamos lá E tem aqui descendente, certo? Atualmente, aqui ó, lista de descendente Atualmente eu tenho aqui o Enzo, né, que mostra o Enzo, a Valby, o Ajax, a Bunny, a Freyna e a Shari Eu fiz um vídeo recentemente sobre a Shari, mostrando a importância de ter ela, certo? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Enzo, tá? O que o Enzo tem, gente? Além de... eu vou tratar um pouquinho sobre as habilidades Mas vou falar pra vocês assim, o que a gente vai usar ele por enquanto, tá? Depois a gente faz um vídeo sobre builds Show de bola? Bati no microfone aqui Vou apertar a letra J, certo? Acessar informações Como que eu farmo o Enzo? Vou aqui em descendentes, certo? E procura ele aqui, ó Enzo, belezinha? Não tem a versão dele suprema, né, que seria a versão Prime nossa, tá? Só tem a versãozinha normal dele Mas pra o que ele tem que fazer é muito bom Tá? Então vai ter que formar o quê? As partes dele, certo? Belezinha? E são quatro partes Como que eu sei onde estão as partes? Dá um exemplo que esse aqui eu não tenho, certo? Digamos que se fosse querer fazer E não tem isso aqui Aperta a letra F, certo? E ele mostra aqui, ó Material amorfo No 11 ele dropa No amorfo 37, tá? Então você vê aí qual a porcentagem mais fácil pra você Ó, eu vou dar um cliquezinho aqui, certo? 37 Onde que eu farmo ele, ó Eu tenho um 7 dele, tá vendo aqui, ó Adquiri 7 Clico aqui Então é nesse lugar aqui, ó Tá? Vou apertar o Alt e segurar Vou rolar o scroll do mouse Então aqui, ó A chance de vir é 100% Belezinha? De vir o amorfo Tá? Como que eu vou abrir ele? Então eu dou uma olhadinha aqui, ó Vou apertar Esc, Esc Vou clicar em amorfo É o 37, né? 37 Esse é o amorfo, tá? Esse amorfo aqui, ó Apertei o Alt e segurei Eu abrindo esse amorfo aqui, ó A chance de conseguir ele é de 38% De boa, né? Então tá tranquilinho Amorfo 37 Como que eu abro ele? Deixa eu dar uma olhadinha Aquisição sobre... Deixa eu apertar a letra K Opa, peraí Deixa eu apertar aqui o K Aqui o K Ah tá O K não precisa, tá? O K é se você tiver um ativador Dá um exemplo É... Vai ter aqui, ó Um item Onde você vai poder melhorar a sua chance de pegar o item Mas no caso aqui do nosso Enzo Não precisa Porque ele é um drop fácil de conseguir Tá, apertar o Alt e segurei Opa Aperta o Alt e segurei Então é de boa Também, ó Estabilizador aqui, ó Estabilizador de forma Isso você farm na missão Se eu for usar isso Eu vou perder a... Eu vou ter mais chance de pegar os de cima Né Que ali, ó É 3% do projeto executor 6% da arma Mas não vale a pena não Tá, então por enquanto Eu farm isso aqui Certo? Aonde eu abro o 37 Deixa eu ver aqui o 37 Onde eu vou abrir Vou apertar o G aqui Ver se é algum desses bichos aqui no normal 37 Não, aqui não é Vai ser mais pra cá Levorador 31 Não Piromaníaco 37, tá vendo? Aí eu vou abrir essa relíquia aqui, ó No Pirão Maníaco Certo? Lembrando Eu vou fazer um vídeo depois Pra vocês entenderem Com relação a essas relíquias Onde é arma Onde abre, tá? Alguns você abre nos boss Certo? E os outros Eu vou apertar aqui, ó Em Kingston E outros você vai abrir E farmar aqui Esse aqui tem aqui, ó Reator, fusão Aqui tem Ó Tá vendo aqui, ó Nesse mapa aqui em Kingston O que acontece? Eu vou farmar uns itens aqui Mas vou trazer depois do vídeo Separado pra vocês sobre isso aqui, tá? Pra não ficar muito confuso Mas primeiro eu vou falar Um pouquinho só pra vocês Coração Enzo Bom, vamos lá Vocês sabem como forma o Enzo, beleza? Vou apertar aqui o J Mas eu vou apertar o I de inventário, certo? Vou clicar aqui, ó Em consumíveis O que acontece, gente? Eu tenho vários itens, certo? Um monte de itens pra formar Só que acontece o seguinte, ó Voltando aqui pra tal ES Vou apertar o J de novo, certo? Acessar informações E eu tenho aqui Materiais e melhoria Certo? Esses dois itens aqui, ó Catalizador e ativador Vão aumentar o quê? A capacidade De eu colocar minhas cartas No meu personagem E minhas cartas No meu Minhas armas O catalizador Seria como fosse O espaço pra você colocar mais cartas Certo? Ele vai Vai gastar menos recursos Vai gastar menos pontos Deixa eu mostrar pra você aqui, ó Deixa eu apertar aqui O meu jogador aqui, ó Vou apertar a letra I Tá? Tô aqui no meu personagem Vou clicar aqui Módulo de descendentes Certo? Esse aqui é o meu personagem Percebe que o meu personagem, ó Eu tô usando 58 de espaço Barra 60 Pode perceber aqui, ó Deixa eu pôr aqui Configurações adicionais de módulo Ó Deixa eu atribuir aqui, ó Pra você ver, ó Tá vendo aqui, ó Esse M, esse R Tá vendo? Se eu pôr uma carta Em cima desse aqui, desse M Eu gasto menos recursos Menos espaço, tá? E no R a mesma coisa Agora eu vou botar aqui Pra vocês verem, ó Minha build, tá vendo? Ó essa build aqui, ó Tá vendo que tem um 8 aqui? Que tá em verde É senão que esse M aqui Tá em cima da cartinha Pode perceber esse aqui, ó Esse R, ó Tá vendo? Se tem um R aqui, certo? Tá 16 Por quê? Ó essa carta aqui, ó Tá gastando menos Se eu tirar essa aqui, ó E pôr pra cá Não vai, tá vendo? Por quê? Porque essa carta aqui Tá indo num lugar que não tem O... O... Catarizador Pra gastar menos Pra gastar menos Certo? Também eu posso aumentar Essa capacidade aqui, ó Posso ir pra onde? Pra 80 Quer ver? Vou te mostrar um outro personagem Deixa eu ver aqui Descendentes Vou tirar aqui, ó Esse descendente Vou pegar aqui nossa Valby Vou usar ela Vou mostrar pra vocês aqui Uma buildzinha da Valby Vou apertar o I Tá? Lista de descendentes Olha aqui, ó 85, tá? Por quê? Porque eu tenho um ativador de energia Pode perceber aqui, ó Se eu vir aqui em configurações Módulo Ó, atribui módulos Ó lá Quantas fôminas eu coloquei Tá vendo? Coloquei tudo Lembrando que aqui, gente É essencial você colocar também aqui, ó Por quê? Aqui Essa carta em específico Tá vendo aqui, ó Ela me dá mais espaço Aqui dentro, tá? Então essa primeira aqui Que tem Tem esse símbolo laranjinha aqui, ó Tá? Qualquer Ó, se você vir nessas cartas Deixa eu pôr aqui tudo Deixa eu pegar pra vocês verem aqui, ó Tem aqui umas Um símbolo laranjinha Aqui, ó Então isso aqui, ó Esses símbolos aqui, ó Tá vendo, ó Pode ver que todas eles Tem essa mesma Esse mesmo M Tá vendo, ó Tá? Então eu posso vir aqui, ó Colocar e trocar, ó Certo, ó Posso dar choque Posso dar lâmina Isso aí vai Beleza? Isso aqui seria Como fosse o nosso ataque, né Corpo a corpo em traço Tá? Mas aí o que acontece? Pra você montar uma build legal Legal mesmo Você vai fazer o seguinte, ó Opa Deixa eu salvar aqui Tá? Basicamente No personagem Vai ter que colocar quase tudo Lembrando que o personagem normal Né? Dessa Valve Que gasta mais Mais espaço Né? Mais Caternizador E na Prime gasta menos Show Lembrando que você tem que Um papo 40 Os personagens todos Pra poder conseguir Bastante espaço de maestria Pode perceber aqui, ó Que a minha maestria Tá? Tá me dando um pouquinho Mais de espaço também Show Entendeu essa parte, né? Então eu vou voltar agora Vamos voltar aqui Pro nosso Enzo Mostrar aqui Esse descendente E vamos voltar Com o Enzo Tá? Agora vamos falar um pouquinho Sobre por que usar o Enzo Tá? Vou apertar aqui O... O J de novo Tá? Acessar informações E tem aqui Material de melhoria Certo? Digamos que eu quero Fazer o catalisador Ele usa Alguns recursos Que são até mais simples De conseguir Mas esse em específico É chato Tá? Isso aqui também Vai ter que farmar Isso aqui vai ter que abrir Os amorfos Pra conseguir Tá? Mas digamos que esse Esse item aqui Onde eu consigo ele Vou apertar a letra F Aqui Tá? Olha que interessante Cofre Criptografado Cofre Enzo Cofre Enzo Tá vendo? Cofre 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 Que que são esses cofres? São tipo uns sargófagos Uns sarcófagos, né? Que são tipo uns caixãozinhos Aonde você vai ter que colocar Um item Pra decodificar ele Só que esse decodificador O que acontece? O Enzo deixa ele mais lento Pra você conseguir abrir E com espaço de erro maior Pra você Então é bem difícil você errar Por isso que a gente usa muito o Enzo Pra isso Show? Então esse item específico Até dá pra formar ele Em outros lugares Gente, tá? Mas é chatinho Se você conseguir Tá? Pode perceber que você tem aqui A versãozinha normal Tá? Ó, normal E tem no difícil No difícil Você vai conseguir mais itens Tá vendo aqui, ó? Eu preciso de oito Pra fazer Esse catalisador Fora essa parte Que eu não tenho ainda Tá? Mas se eu fizer no normal Vai vir menos No difícil Vai vir mais isso aqui Eu bati na mão de microfone, né? Tá? Agora O que que eu preciso de itens? Vou colocar aqui de inventário E vou colocar em consumíveis Tá? Diversos Beleza? Então essas bolinhas aqui De basquete Tá? Isso aqui, ó É o que eu vou usar Cada vez que eu encontrar Um caixãozinho lá Eu vou gastar uma bolinha dessa Se eu fizer no modo difícil Tá? Eu vou ter que Eu vou usar Essas que tem umas bolinhas Aqui no centro Uma bolinha vermelha Pode perceber que aqui Tu vê que aqui é meio rosado Mas é branco e branco Esses três aqui Esses três Essas três bolinhas aqui Né? De analisador Como que eu consigo elas? É tudo aleatório, tá gente? Geralmente Quando eu faço essas dungeons Eu consigo pegar alguns deles Tá? E No modo de fácil Você vai pegar ele Tá? Com essas bolinhas aqui no centro Branca Entre aspas, entendeu? Então isso aqui Eu só posso abrir Os sarcófagos No branco Tá? Se eu fizer no edifício As missões do edifício Posso farmar Esses decodificadores aqui Também Com essa bolinha no centro vermelho Mas só vou controlar Os caixãozinhos Pra abrir isso aqui No vermelho Entendeu? Show de bola? Entendeu isso aqui, né? Então eu vou abrir um Pra vocês verem como funciona Ó Vou apertar aqui o J de novo Tá? As informações Material de melhoria Eu quero farmar isso aqui, ó Beleza? Então como que eu vou farmar isso aqui? Vamos lá Vou deixar o jogo aqui Pode deixar o jogo público mesmo Vou numa missãozinha Vou apertar o G Certo? E vou aqui em deserto de Agna Tá? Eu sei que aqui, gente Aqui dropa um lugar Aqui tem um sarcófago, tá? Deixa, ó Tem que ser no edifício Se eu deixar no normal Eu não vou achar o que eu quero Tá? Eu vou deixar no edifício aqui, ó Vamos tentar Vamos abrir no normal Sem controle Vou deixar Vou colocar aqui Candidatas Ó, vamos abrir o normalzinho Vou vir aqui de novo, ó Eu acho que encontra aqui No normal e no edifício Pra gente ver Só que pra isso Vou tá usando outro mouse Eu tô com o mouse Meio ruim Que ele tá dando um duplo clique Tá? Mas acho que aqui Eu encontro De boazinhas Ah, legal, gente Pra encontrar Aperta o botão Do tab Ó Vai ter um Vai ter um barulhinho Você tem que notar a sucessão Aumenta o Tira a música, né? Eu sei que aqui embaixo tem Entendeu? Eu vou cair aqui, ó E vou procurar Ó Ó Eu tô dando um cliquezinho Ele tá dando pra mim O que tem pra cá, ó É que aqui sempre Ele vai spawnar No mesmo lugar, tá, gente? Aqui dentro, ó Aqui dentro? Ó Tem aqui dentro Certo? Ó lá Contei com ele, ó Tá vendo aqui, ó Usar analisador De codificação De ultra precisão Hum Isso aqui vai ser Mesmo aqui Mesmo aqui Você Esse aqui vai ser De ultra precisão, cara Ó Usar analisador De código De ultra precisão Deixa eu apertar aqui o I E vamos aqui De consumíveis E vão diversos Ultra precisão Ultra precisão De codificador De codificador Ó Ele vai usar isso aqui, ó Eu não sabia disso Mesmo eu vindo no mapa fácil Tá? E não vai mudar nada Eu vou tá Tendo que abrir E usar esse daqui, ó Tá? Esse é o mais chatinho De conseguir Seguinte O que eu vou fazer aqui Vou apertar a letra E Vai aparecer aqui Uma Um símbolo, certo? E vai fazer Vai fazer uma empoletinha Vai pedir pra você colocar Do lado direito do mouse E o esquerdo do mouse Só isso, tá? Com o Enzo Fica mais rápido É Sem o Enzo Fica rápido demais Com o Enzo Fica mais lento E o espaço Pra você clicar Fica maior Tá? Vou apertar aqui o E, ó Pra vocês verem, ó Vou deixar até passar Uma rotação inteira Pra vocês verem, ó Ó Pera atenção, ó A rotacional, ó Rotacionou, certo? Ó É o lado direito Aqui, ó O esquerdo Opa Desculpa esse lado Quase errei Acertei Acertei E acertei E acertei Com o Enzo É mais fácil Ó Ele me deu 14 Tá vendo no cantinho lá? 14 daquelas bolinhas Se eu apertar aqui O J de novo É É o J Tá? Vim aqui Em acessar informações Materia melhoria Clica aqui Ó Já tem o 16 Beleza? Agora deixa eu sair Um pouquinho daqui de novo Deixa eu Opa Deixa eu apertar o G E Também tem outro lugar Também aqui, gente Tá vendo? Onde que tem? Deixa eu apertar aqui o G E vamos voltar pra Albion Rapaz Então quer dizer que Mesmo deixando normal Os sarcófagos vão aparecer Hum Eu nem sabia disso Então o que acontece? Aquelas bolinhas Né? Que são degustivadores Como que eu consigo No mapa? Quer ver? Geralmente Quase isso Geralmente, tá? É onde eu consegui Com mais facilidade Eu não sei se matamos Os bichos no normal Vai vir Ó Eu vim aqui, ó Só pra você entender Aqui Onde eu encontrei bastante Vou vir aqui, ó Em buscar informações Missões Difícil Então isso aqui, ó Essas missões assim, ó Asilo e tal Como eu faço muito Pra poder pegar recursos E pegar relíquias Eu acabei encontrando muito assim Fazendo essas missões, tá? Eu Esse mais difícil Tá? Então fica uma dica pra você aqui, ó Deixa eu apertar o IN de novo aqui Consumíveis Diversos Ó, tá vendo aqui, ó Tenho três desse Quatro desse Ó, tá vendo, ó Oito, doze, trinta e quatro Aí eu tenho que abrir esse aqui, ó Eu quero abrir Ah, eu quero abrir no lugar Qualquer Pera aí Vamos tentar Vamos tentar achar assim Um Mais ou menos Qualquer lugar Vou apertar aqui o G Vamos deixar aqui Deserto Pode ser um deserto de águia também Tá cá assim, ó Deixa eu ir mais pra esse cantinho aqui, ó Vou deixar aqui Vou deixar Público E vou deixar aqui no edifício Porque tem alguns lugares Que estão Porque sim, o que acontece Os sarcófagos, né Eles meio que Aparecem no mesmo lugar Não muda muito Então tem alguns lugares Que você vai encontrar Com o mesmo Se eu posso entrar de novo Lá naquele lugar que eu fui E entrar e sair Vai aparecer Tem a chance de vir de novo Tá Então já tem já Uns lugares Que ele realmente aparece Aqui tem uma caverninha Também aqui dentro Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Ó, aperta o tab Ó, vamos ver se Vai tomar Ó, tem barulhinho, ó Ó Ó Tá meio ruim aqui Vamos ver se tem aqui Aqui tem uma caverna Aqui tem uma caverna Vamos ver Uma caverninha Cadê? Cadê? Esse aqui, ó Esse aqui, ó Ó lá Usar decolificador de precisão Deixa eu apertar o I Aqui de novo Certo Consumíveis Diversos De precisão Ó, esse aqui Vou usar esse daqui, ó Ele vai usar, tá? Beleza? Então vamos lá Apertar o E Segurar E vamos lá Vamos ver, ó Vou deixar passar de novo A primeira vez, ó É nesse canto aqui, ó Viu, ó Passou, ó Uh, viu? Passou, apertei de novo Apertei Ó, tem um símbolo Tá vendo ali, ó Ó lá De novo ali E foi Tá viu? O que acontece? Faz isso sem o Enzo Ó, me deu 11 agora, tá? Vou apertar aqui o J De novo Sai informações Material Tá, então já tem um 27 Beleza? Agora Vou ter que ir atrás Disso daqui, ó Isso aqui, gente Vou pegar o F Pra vocês verem aqui, ó É abrir relíquia, cara Quer ver, ó Tem muito Digamos que Deixa eu pegar uma relíquia aqui Eu quero abrir Amorfo 18 Eu tenho Não tenho nenhum 18 Então eu tenho um 0 aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho aqui um outro Amorfo 11 Tenho 2 Deixa eu ver se eu tenho algum outro Apertar o F aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho algum outro Deixa eu ver se eu tenho aqui Não tenho nenhum desse Porque eu vou querer farmar mais Desse armorfos, ó Deixa eu ver se eu tenho aqui 17 Comum carrasco Comum carrasco, cara Pode ser isso aqui, hein Não tenho Onde que eu pego isso aqui, ó Véspera esconderijo Ah, vai demorar Eu vou ter que ficar caçando um lugar Que eu tenho bastante Deixa eu pegar aqui os amorfos que eu tenho Deixa eu pegar aqui Inventário Inventário Modo descendente Consumível Vou colocar em amorfos Tem bastante, ó Qual que eu mais tenho aqui Eu tenho isso aqui, ó O 122, cara Ó O 122 Tá vendo esse amorfos 122? Né? Ele Tem 20% de chance de vir, ó 20% de chance de vir Mas se eu apertar a letra K Vai pra 20% Então só Apenas ali Vou apertar a letra K Ali, ó Tá ficando 20 Lembra, né O que acontece Se eu usar o meu estabilizador Tipo 8, tá Eu tenho mais chance Mas aqui no caso Esse não muda nada Então é o Qual que é esse aqui? O 122 Aonde eu abro o 122? Informações sobre Reconstrução associada Vamos ver o L Olha aqui, ó 122 É de boa, hein Isso aqui eu vou encontrar No Fortaleza Edifício Vamos ver lá Fortaleza Reator de fusão Vazio abissal Fortaleza Posso tentar fazer isso aqui lá, hein Vamos ver Informações F Aqui eu encontro E aqui eu vou abrir Ó, tá vendo aqui, ó 122 Posso abrir Eu abri ele aqui, ó Qual que é esse bicho? Eliminaram o comandante inimigo É, vou tentar fazer isso aqui, ó Eu vou aproveitar também Dá uma olhadinha O que que tem esse amor 22, vamos lá Esse aqui Eu tenho a Olha Pegar a Gley Suprema Opa, até quando ele vai me matando ali Pera aí Já, já Nossa, a linha tá forte, hein Ok Ah, vamos falar um pouquinho sobre o que ele tem O nosso Wenz O que ele tem aqui, ó Gente, olha que interessante, ó Isso aqui, ó O seu Wenz, né Aqui temos uma caixinha da munição Vendo aqui, ó Então, você vai ficar Quase sempre vai ter munição pra você O 2 Ele joga uma granadinha ali No bicho Ahn O que tem mais interesse Eu vou montar uma videozinha com ele E... Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha O 3 Mostra muito isso aqui pra você, ó Tá vendo, ó De dar escudo Pra regenerar o seu escudo Que é legal Né Vamos lá, tocar com alguém Pra vocês verem aqui, ó Mostra um pouquinho a videozinha, né Já tamo aqui, né Ó Vamos lá Ajudar o pessoal aqui, ó Vamos lá Ajudar o bichinho Ó Peguei já um Negocinho aqui Pra ajudar Vamos lá, meu amigo Ó Aperto aqui um de novo Munição Pra nós Ó E o 4 Ó, isso aqui, ó O 4 eu jogo uma torrezinha Tá vendo, ó Tá matando os inimigos Dá pra jogar bem com ele também, viu, gente Dá pra mudar umas builds Mas eu tô usando ele Pra poder fazer só os cofres Mas Quem sabe a gente já monta alguma coisinha Só faz essa missãozinha aqui Já tá aqui, né Pra você ver ele na Ó Joga uma granada Escudo Ó Eu recupero meus escudos, tá vendo, ó O 3 recupera o escudo Tá vendo ali, ó Vamos lá Aqui vai ter um elitezinho Pra gente matar Vamo lá Tempo de trocar alguma coisinha Nesse lixinho, ó Ó O que foi? Show O que ele me deu interessante aqui Olha Legal isso aqui Prontinho E acabou, né Tempo restante Tem segundo Entrei a missãozinha Ó Lembrando, né Que você Tá fazendo Jogando aqui no mapa Se você der um tiro em algum inimigo Você acaba entrando na missão De outras pessoas também Show Falou, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então já percebeu Como vai ter o nosso Farmerzinho Poxa É isso aí Falou Meu, jogo interessante Tô gostando de jogar Com o nosso Enzo aqui Então a gente vai tá aí Farmando Por enquanto Eu tô buildando aí A Bunny Tá, tá buildadinha aí Vou trazer um vídeo Pra você também Sobre a Bunny Que é o meu primeiro personagem Que tá Buildado E como eu tô usando Rapaz Você vai jogando aqui Dá vontade de matar o bichinho, né Eita O jogo Esse que é legal do jogo, cara Por enquanto Tá jogando De boa Tá Eu vou voltar lá Pra Albion Show de gente Então é bem-vindo aí Então lembrando Que esse personagem É essencial você ter Pra você ficar mais fácil Pra você tá formando as coisinhas aí É o Enzo Deixa eu ir aqui no vídeo E até mais Valeu Ah, lembrando que tá Tem aí a versão A outros vídeos O 10, o 9, o 8, tá Vai ficar pra vocês Um encarte aí Da nossa Do nosso The First Descendente Show de bola? Então Bom farm E bem-vindo ao mundo do Descendente The First Descendente Até mais Deixa eu ir aqui no vídeo Valeu, tchau